O manejo integrado de pragas, MIP, é um conceito que foi instituído na década de 60 pela comunidade científica para a otimização do controle de pragas agrícolas, ácaros, insetos, doenças e plantas daninhas. O termo refere-se à integração de diferentes ferramentas de controle. A parceria da Emater Ascar com instituições de pesquisa pública ou privada está possibilitando a diminuição do uso de agrotóxicos com benefícios aos produtores e à saúde dos consumidores. Já se foi o tempo em que o produtor aplicava os produtos na lavoura de forma indiscriminada. Hoje, para controlar as pragas e também algumas doenças da lavoura, tem o manejo integrado de pragas. E para isso tem que ter algumas condições. Nós estamos aqui com os técnicos da Emater, o Alecá e o Fabián, e eles vão nos falar sobre aquelas condições importantes para poder fazer um bom controle, um bom manejo. Bem, o que nós precisamos ter, o produtor hoje precisa ser um especialista. Qualquer atividade na lavoura, hoje nós precisamos ter mais eficiência ainda e mais qualificação. Para isso, o produtor tem que lançar a mão de todas as ferramentas que a ciência e a tecnologia gerou, certo? Para que ele possa fazer a melhor aplicação, porque nós precisamos saber que tipo de praga, que tipo de doença que nós temos e quais as melhores condições ambientais que nós temos que fazer. E aí, o que nós propusemos? A Emater, através de uma parceria, nós buscamos oferecer para os produtores informações a respeito. Quais as condições de vento que ele pode aplicar? Quer dizer, tem uma informação muito empírica, ah, se balança a folha ou se não balança. Aí nós distribuímos para os colegas anemômetros que medem a velocidade do vento, quais as melhores condições que o produtor tem que ter para poder saber, bom, esse horário eu posso aplicar ou não posso? Esse aparelhinho não tem erro. Não tem erro, quer dizer, você tem a informação qualificada, qual é a velocidade do vento, bom, 6, 7, 8 km por hora eu posso aplicar? Pode. Bom, isso é uma ferramenta simples, econômica, que o produtor tem que ter para quê? Para qualificar o trabalho dele. Nós temos que saber que tipo de água que nós estamos usando. Quer dizer, hoje você usa, você tem equipamentos que medem qual o pH da água que nós temos, então todas essas informações, elas são fundamentais para que você possa ter uma aplicação eficiente. Quer dizer, o que nós queremos com isso é nós poder diminuir o nosso gasto ambiental. Quer dizer, todo esse trabalho que nós temos é que o produtor consiga ter o melhor resultado econômico e nós, que não somos o produtor, que nós conseguimos ter o ganho ambiental. Quer dizer, nós aqui que moramos dentro de um perímetro urbano, ou num perímetro urbano, que nós levando essa informação, essa qualificação produtora, o nosso ganho seja uma diminuição no uso dos agrotóxicos. Em hipótese alguma, nós colocamos em risco o potencial produtivo que a lavoura tem. O nosso trabalho, manejo de degrado e pragas, ele não coloca em risco o trabalho. E por fim, nós temos também outro equipamento fundamental, quer dizer, nós temos que saber qual é a temperatura que nós temos no momento, sabe? Então, nesse caso que nós estamos aqui, aparentemente nós teríamos uma condição, uma umidade, pelas condições que nós estamos agora, a umidade relativa do ar estaria adequada para a aplicação. Não, nesse momento aqui não é um momento adequado para a aplicação. E se você ver apenas pela sensação que nós estamos, seria adequado. Mas a temperatura está alta, a umidade relativa do ar está baixa, então isso o produtor tem que se apropriar disso. Alencar, além daqueles equipamentos de aferição que tu acabou de mostrar, o que mais teria que seria importante para fazer o manejo? Na verdade, além dos equipamentos de aferição, de temperatura, umidade, pH, nós temos a principal ferramenta que é nós saber se temos ou não temos, que é o pano de batida, que daí você identifica que tipo de praga que nós temos para tomar da decisão que depois você usa aqueles equipamentos para saber se posso ou não posso, as condições ambientais me permitem. Então, o pano de batida é a nossa ferramenta principal para que nós possamos tomar a decisão de qual é o tratamento que vai ser feito. É esse que o Fabián tem aqui. Fabián, fala para nós aqui a questão da capacitação. O pessoal da Imater teve alguma capacitação para poder fazer esse trabalho? Sim, com certeza. O ATR, o Guilherme do Regional Porto Alegre e o colega Paulo, que está dando acompanhamento para o produtor, me passaram todo o treinamento necessário para fazer o acompanhamento nesse período agora de janeiro, para fazer a coleta com pano de batida, seleção dos insetos e também a coleta das folhas também. E a aceitação do produtor está sendo ótima. O produtor tem bastante confiança no trabalho da Imatera, até encontrei ele hoje de manhã. Ressaltou que está sendo muito útil esse acompanhamento aqui, com relação à coleta de insetos, avaliação da lavoura no geral. Então, o produtor está bem satisfeito. Então, o objetivo principal é trazer uma economia no uso dos produtos, para não aplicar de forma indiscriminada. Esse pequeno detalhe que no fundo, lá no final, vai dar diferença, entendeu? Você vai reduzir algumas aplicações defensivas em geral, que isso com certeza vai dar uma economia bem grande para o produtor. Além da eficiência no trabalho. Exatamente, e a conservação do meio ambiente também. Vamos fazer a prática agora? Vamos lá. Aqui nós temos uma langarta anti-cárcea. Nós temos aqui um amigo, que seria um inimigo natural das pragas. Temos também aranha, que é um sintoma de que aqui nessa área não foi aplicada. Quer dizer, nós temos a presença não só de pragas, mas de outros insetos. Temos a felicidade de ter em todas as regiões do Estado, essas ações com os técnicos engajados com isso, com produtores acreditando nessa filosofia, e nós conseguindo diminuir o uso de agrotóxicos, sempre baseado em cima de ações com cunho científico, com cunho de tecnologias aprovadas e comprovadas. Quer dizer, não é um trabalho que nós estamos fazendo simplesmente pela nossa vontade, e sim calcado em cima de ciência e tecnologia, para que nós possamos ter esses resultados e os produtores consigam avançar e o Estado consiga também melhorar as suas atividades. Obrigada.